Se a Luciana C.V. do J.V. pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da tua lista Mas tua saudade sabe lhe de cor que sou eu O que se a boca xingue o coração chama de meu Eu sou o eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Sou eu que dá certo A raiva que tu quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Tu fala mal, mas depois cê me liga Na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da tua lista Mas tua saudade sabe lhe de cor que sou eu Porque se a boca xingue o coração chama de meu Eu sou o eu que dá certo A raiva que dizem que é por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o eu que dá certo Tá curtindo a tua vida né Tem até outra pessoa no ar Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Chama, 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 chama Uh, 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 uh